Bem-vindos ao nosso Abrigo no Temporal. Hoje nós vamos meditar no Salmo de Número 5. Eu quero lê-lo todo com você. Ao regente do coro para a flauta, Salmo de Davi. Ó Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, atende aos meus gemidos. Rei meu, Deus meu, atende a voz do meu clamor, pois a ti suplico. Ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico aguardando, porque tu não és como um Deus que tenha prazer na injustiça, nem o mal habita contigo. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Detestas todos os que praticam a maldade, destróis os que proferem mentiras. O Senhor repudia o assassino e o fraudulento. Mas eu, pela grandeza do teu amor, entrarei em tua casa. Em temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana teu caminho diante de mim. Porque não há sinceridade nos lábios deles. No íntimo só pensam em destruição e a garganta deles é um túmulo aberto. Com a língua criam inimizades. Ó Deus, condena-os. Que eles caiam por suas próprias tramas. Expulsa-os por causa de suas muitas transgressões, pois revoltaram-se contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Regozijem-se para sempre, porque tu os defendes. Sim, gloriem-se em ti os que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, com o teu favor, tu os proteges como um escudo. Em nossas meditações, eu já devo ter dito algumas vezes, vou repetir, que tem ficado cada vez mais claro que muitos salmos começam com este forte apelo pelo socorro de Deus em situações de muita angústia e de muito sofrimento. Sempre nós podemos confiar que Deus nos responde, porque ele age de forma soberana na história dos homens. Essa tem sido uma afirmação constante em nossas meditações. Se você perceber, na estrutura deste, de muitos outros salmos, nós claramente podemos observar que a intenção de demonstrar essas aflições, essas angústias, esses temores, está diretamente relacionada a forma como o salmista espera ser atendido. Ele demonstra exatamente aquilo que tem no seu coração. Deus é soberano, seja intervindo com uma resposta direta ao problema apresentado ou conduzindo este que ora, o salmista aqui no caso, através das dores e do sofrimento que ele enfrenta nessa vida. Essa é uma grande lição para nós. Porque as orações sinceras são aquelas que vão além do mero trabalho dos lábios. Elas procedem de uma leitura sóbria da realidade e são acompanhadas por pensamentos profundos e por afetos mais fervorosos da alma. Oração, ela mobiliza toda a nossa capacidade de aderir a esta realidade sem precisar negar absolutamente nada. Veja aí no versículo 3, quando o salmista diz De manhã eu oro a ti, eu oro de manhã e fico aguardando. Existe uma confiança plena de que aquelas palavras vão se materializar. Eu já disse em algumas de nossas meditações também que nós não oramos simplesmente ou meramente para informar a Deus de nada, mas para que nós possamos reconhecê-lo e também nos reconhecer nessa relação de total dependência. Se você utilizar da linguagem das palavras apenas como uma distração para a sua mente, pode sentir-se no final das contas desamparado, mesmo que você esteja sendo muito sincero. O que fortalece a alma daquele que ora e o que estimula verdadeiramente a devoção a Deus são os fundamentos que sustentam as palavras que saem dos nossos lábios. Houve uma época, aqui no Brasil principalmente, que algumas pessoas aderiram a uma ideia que ficou largamente impregnada no imaginário cristão, aquela coisa que eles diziam, as palavras têm poder. Infelizmente, esta expressão foi muito mal compreendida e terrivelmente utilizada por grande parte dos cristãos. Eles acreditavam piamente que o exercício das afirmações positivas é que tinham o poder. Basta enfrentar uma situação e dizer que aquilo ali não é nada, que Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, e tudo isso é verdade, de fato é verdade. Mas a palavra, ela precisa estar conectada a um fundamento. Palavras soltas, sem uma estrutura de crença, sem uma estrutura de fé que a sustente, não passam de vestimentas bonitas para corpos desfigurados. Elas não mostram a verdade. Elas não expressam aquilo que está lá dentro do seu coração. Em algumas vezes, elas podem se tornar enganos. É por isso que Jesus disse, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, ele diz aos fariseus, aos hipócritas, que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca pronuncia aquilo que está fundamentado no seu coração. Jesus diz isso àqueles homens cujos atos não correspondiam às palavras. As palavras eram bonitas, de fato, baseadas nos textos da Torá, do Antigo Testamento, mas não correspondiam de maneira nenhuma às atitudes, às ações daqueles homens. Isso é muito importante quando lemos um salmo como esse, porque o que nós percebemos neste salmo, e em muitos outros, é que as palavras se fundem àquilo que nós somos em totalidade. As palavras se fundem, inclusive, às nossas ações, às nossas atitudes. Você, quando ora sinceramente, você se torna exatamente aquilo que o salmista está dizendo aqui. Você passa, então, a ter, versículo 9, ele compara e diz, não há sinceridade nos lábios dos ímpios, porque eles afirmam a destruição. Ou seja, você, quando ora sinceramente, constrói, você expressa exatamente aquilo que está segundo, em conformidade à vontade de Deus. Quando você diz que confia, você não só está dizendo que confia, uma expressão que sai da boca para fora, como nós costumamos dizer, mas você, de fato, confia que o Senhor te defende, como está aí no versículo 11. Essa comparação entre o ímpio e o justo, ela fecha exatamente aqui. Mas se alegrem todos aqueles que confiam e regozijem-se para sempre, porque tu, Senhor, os defende. não são palavras vazias, não são palavras vazias, soltas, são palavras que saem das instâncias mais profundas do que você é. E é assim que a gente deve orar, pedindo a Deus, Senhor, torne as nossas palavras tão vivas quanto as nossas atitudes, que o que nós dissermos, nós possamos sustentar também com os nossos atos, torna-nos justos, como diz o salmista aqui, que não seja uma justiça própria, mas uma justiça adquirida pela justiça de Jesus, que é o justo. É nele que nós nos amparamos, é nele que nós confiamos. Então, Senhor, que as nossas palavras se amoldem àquilo que nós cremos e nós afirmamos que cremos em ti com a fé completa. Então nos abençoe, Deus. Nós te pedimos que o Senhor te dê essa fé e esta palavra firme do seu coração. Deus te abençoe. Deus te abençoe.